Fala pessoal, Márcio Viana na área trazendo pra vocês mais um gameplay, dessa vez é o Split Second Por que que eu acabei trazendo esse título pra vocês? Porque veio saindo aí alguns títulos semelhantes a ele, como o Ridge Racer, que são títulos de destruição, o Dirt Showdown e outros Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre ele, ele é um game da Disney, ele é muito pesado, não sei se é programação, não sei o que que é Aqui a gente pode ver que ele tá em Full HD e qualidade no Very High e sem gravar ele fica mais ou menos uns 25 fps, 25, 30 Gravando ele cai pra 20, 18, dependendo da corrida que você tá, vou colocar uma corrida rápida aí pra gente falar um pouquinho sobre ele É, tá muita coisa bloqueada, só joguei um pouquinho do começo aí Vamos nessa daqui É, ele tem, no começo ele vem com poucos carros É, tem alguns carros que são melhores pro Drift e mais resistentes, outros são melhores pra aceleração E ele destrói totalmente mesmo os efeitos dele, é bem interessante e tal, são legais explosões a todo momento A trilha sonora também é interessante E é divertido pra caraca mesmo, tem como jogar ele online É, vou tá vendo aí mais pra frente pra fazer uma série de vários games online aí, jogando com a galera aí Ó, a princípio, a gente nota aí que os gráficos são legais, são maneiros É, o único problema dele é que ele é muito pesado Então não reparem nos lags aí Mas, por exemplo, diferente aí de outros títulos Como o próprio Dirt Showdown Que não tem tanto defeito, mas O Ridge Racer tem muito defeito no anti-ice Esse daqui não Vocês podem ver aí, ó, as explosõezinhas É de acordo que você vai correndo Você vai fazendo Drift pra poder ganhar ponto e poder destruir os carros também É, então os cenários deles são muito bem trabalhados Os fios que ficam, assim, pela cidade, pendurados e tal Vocês podem notar que não vai ficar igual outros títulos É, que o anti-ice é bem fraco Aqui é muito bem trabalhado, porém É aquele negócio, né A 560 tá sofrendo pra rodar ele É, claro que sem gravar, melhora um pouquinho Consegui quase destruir o cara Mas gravando fica complicado Vou até ver depois de tá gravado se tá legal Senão vou ter que, opa Nossa Vou ter que diminuir algum detalhe, alguma coisa Pra vocês poderem notar É, efeito de sombra, efeito de luz Também é muito bonito, ó Você destrói praticamente o cenário inteiro É, o cenário em si não fica aquela coisa de ficar piscando e tal Mas ele não fez muito sucesso exatamente Por ele não abordar O que séries mais conhecidas abordam Como Need for Speed e outras mais conhecidas Mas eu acho que vale muito a pena É, efeito de sombra lindo, cara Raramente, ó Aí aparecem os comandos Ó, consegui destruir, acho que um ou dois ali Não sei se nessa pista aqui vai acontecer Mas mais pra frente É, em outras corridas É, os cenários São totalmente destruídos É, muda assim a sua trajetória e tal Aproveitar que a corrida é um pouquinho longa E tá também agradecendo a vocês É, vocês que estão aí ligados no canal Agradecer os inscritos, o pessoal aí da Face Game Porque eu tô satisfeito com o canal Estamos com 82 inscritos É, ainda é muito pouco assim Comparado aos grandes youtubers E tal, mas eu não tenho Essa ganância toda Só de poder tá mostrando aí Esses títulos pra vocês Às vezes Alguém que não jogou ainda Poder tá jogando E tá ajudando vocês Pra mim já é Uma grande coisa Vou dar uma pesquisada Pra ver se tem como jogar ele online Assim mesmo A versão de Jack Sparrow Pra tá colocando em alguns gameplays também Nem sei em que posição que eu tô Será que eu tô em primeiro? Nem sei Opa, passaram dois ali Olha lá Consegui destruir mais um Vamos lá Bom, tá aí pessoal Uma corridinha rápida aí Só pra mostrar um pouquinho do game Espero que vocês possam ter visto aí Os pontos fortes aí O ponto fraco como eu disse É ele ser muito pesado Mas compensação Acho ele muito divertido Vou tá pesquisando aí Ver se tem como jogar A versão de Jack Sparrow Online aí Pra gente poder tá se divertindo Marcando uma jogatina aí Quem sabe E queria tá mandando um recado Também pro pessoal aí Que tá inscrito aí Eu não Não sei se é um bug do YouTube Não sei o que que é Eu não tô recebendo mais As atualizações de vocês Não tô conseguindo mais Ver os vídeos de vocês Que vocês estão lançando Então Se vocês lançarem algum vídeo aí Colocarem algum vídeo novo aí Mandem pro meu e-mail Ou mandem aqui Como mensagem no canal Pra eu poder tá dando uma olhada aí No vídeo de vocês E não é relaxamento Não é má vontade de mim É porque eu não estou mesmo recebendo Às vezes eu entro em um canal e outro Mas não dá pra Entrar em todos os canais E é isso aí Mandem aí pra mim E gostaria de tá pedindo a vocês também aí Pra tá avaliando o vídeo aí Se vocês gostaram ou não Tá comentando também aí Pra saber se dá pra melhorar Se tá ficando legal Se não tá ficando legal E é isso aí Gostou do vídeo Se inscrevam no canal Pra tá por dentro Ali das nossas próximas novidades E É isso aí galera Mais um título aí Split Second De 18 de maio de 2010 E Fui E aí E aí Tchau.